Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou com o SideQuest porque acabou de chegar uma novidade. Eu tava fazendo um vídeo meio que tricando esse jogo, mas acabei voltando a fazer esse vídeo agora, né? Então já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra mais pessoas. Porque o que eu trouxe agora, como vocês viram na capa, é radiante. Agora a gente pode comprar cavalo. Vocês estavam perguntando, mas Sarah, como que compra? Agora eu sei como comprar cavalo, tá? Agora temos o Horse Maker. MyCurt. Ou seja, aqui no centro da cidade, agora a gente pode comprar cavalo. Houve uma atualização que acabou de chegar, que não tinha a única opção, a única maneira horrível de você conseguir cavalo nesse jogo. Era nesse negócio aqui de rodar. Da sorte, que você tinha chance de ganhar itens e chance de ganhar cavalos. Mas é pouquíssimo. Eu tinha 4 mil moedas, gente. Eu gastei essas 4 mil moedas, não, joias, né? 4 mil joias pra tentar conseguir esse bendito cavalo e eu não consegui. Mas agora, pra facilitar a nossa vida e é uma forma melhor de você conseguir. Agora temos lojas. Licença, moça. Aqui agora temos todos esses tipos de cavalo aqui. Eu acho que muda. E são bem carinhos, tá? Mas é 3 mil. Mas é 3 mil. Aqui temos... Você pode escolher a cor. Aqui temos os Mustang. Aqui temos o Koffer America Quartz Horse. Ou seja, um quarto de milha. Eu não sabia que tinha quarto de milha nesse jogo. Babá, rapazada. Tá. Aqui temos um árabe. Que eu achei lindo. Essa pelagem de árabe. Maravilhoso. Que agora é mais fácil de você conseguir comprar cavalo nesse jogo. Porque era horrível. Aqui também temos o outro árabe. Se não... Se não... Se não árabe. E temos aqui... O Onix. O Mustang. O Mustang nesse jogo não é tão feio não. Ele é bem interessante. Bem bonitinho. Pra falar a verdade, viu? Só que eu achei ele meio carinho. Eu vou tentar juntar dinheiro. Sempre uma tabela de preço de 3 mil aqui. Eu não sei que pode mudar. Ou aumentar, né? E aqui acabou. Aqui é onde vocês podem colocar os seus cavalos. Enquanto você vai buscar. E... Aqui agora você pode comprar. Mas Sarah, como você consegue dinheiro? Fazendo missão. Que é uma das missões que você ganha 200 ouro por aí. 200 ouro. 200 moedas, joias, né? Vou chamar o meu aqui. E eu achava muito chato mesmo. O jeito que você precisava rodar isso, gente. Eu gastei muito dinheiro. Esse dinheiro que eu gastei eu podia ter comprado o cavalo agora. Mas eu gastei muito tentando. Mas aqui você só consegue os raros, tá? Eu acho essa forma de conseguir bem chatinha. Porque você tem que ter muita sorte. Você ganha até muito dinheiro. E é horrível. Viu? Mas... Ainda bem que atualizaram. Ainda bem que tá assim novo. Com esse aspecto novo. Eu acho que aqui essa mina comprou. Ou não. Acho que não. Agora temos essas lojinhas aqui. Que eu acho que provavelmente a gente pode comprar também. Lords. Eu não coloquei o nome do meu cavalo ainda. Não sei. Eu não sei que é interagível. Eu acho que não. Acho que aqui é só pra... Pra deixar um centro. Bonitinho. Agora temos loja de flores. Isso é flor? É flor mesmo. Dá pra comprar, moço? Eu não sei. Desculpa o travamento, gente. É porque saber se jogou um pouquinho mais pesado do que o normal. Gente, atualizou aqui, não foi? Não tinha essa fonte quando eu vi. Olha, que lindo. Gente, colocaram dois cavalos se abraçando aqui. Não tinha aqui. Aqui era vazio, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Porque eu com certeza me lembraria desse local. Com certeza eu me lembraria, né? Porque precisava realmente de um centro. Porque tava muito chato você ficar rodando. Gastando seu bendito dinheiro. Vocês sabem que eu sou azarado no Ross... Isso, eu não quero ser azarado nesse jogo também. Não, né, minha gente? Já não basta... Ô, meu filho. Travou meu jogo. Já não basta eu ser ruim ali, gente. Que vocês ouviram o azar de martelo. Ignora, tá? É construção aqui em casa. Aí agora vocês... É bem óbvio, viu? Tem um nome Ross Market. Aqui que agora ficou bem melhor da gente conseguir. Nossos cavalos. E agora tiramos finalmente a dúvida de vocês, tá? Eu acredito... Gente... Ignora, eu estou zoadindo. Gente, eu acredito que com o tempo esses cavalos aqui vão mudar. Vão ficar mudando a pelagem desses cavalos. E eu acho que em semana ou algumas horas, eu não sei. Não falaram muito sobre essa nova atualização. Mas eu acredito que vai mudar. Porque não vai ficar só essas pelagens de cavalos. Eu acho que vai mudando. E você vai vendo, esperando. E também, gente. Cada cavalo vem com a crina diferente, tá? Vocês perceberem. Olha, esse daqui já vem com a crina mais assim. Com o rabo com outro penteado. Nossa, gente. Esse daqui tem uma bundona, né? Esse daqui está mais bundudo do que um quarto de milha. Olha. Esse daqui é o quarto de milha. Mas esse daqui é o Mustang, né? É o Mustang. O Mustang está mais bundudo. Só achei estranho essa máscara que você tem. O gestional mascarado. É mascarado. Tá, gente. Eu acho que vai mudar isso. Eu espero que tenha tirado um pouco da dúvida que vocês têm sobre... Sobre como comprar os cavalos. Aqui tem um horse bunk. Eu preciso decorar minha casa também, né? Minha casa aqui está horrível também nesse jogo. Faz um tempinho que eu não tinha entrado. Mas um cavalo que eu quero mesmo é o Shire. O Shire e o Frizzion. Eu estou apaixonada por eles e eu quero muito nesse jogo, tá? Para você encontrar essa loja de cavalo, está bem simples. Está bem aqui na cidade. Onde você vê um multo de gente é aqui nesse negócio... Nesse sinal laranjinha aqui, ó. É onde você vai conseguir ele. É bem fácil. E aqui tem outros bancos. Tem de loja que você pode comprar. De coisa. Vamos de loja? Vamos ali na loja? Eu vou de pé mesmo porque está paralisando um pouco. E quando paralisa é bem chatinho para você jogar. Mas eu vou trazer... Depois eu chamo o cavalo e ele vem atrás. Nossa, de que volta eu dei? Eu esqueci que essa boneca pula. Ui! O bom da boneca pular, gente. É muito bom isso. Está aqui a loja de roupa. Que provavelmente que eu vou falar com... Nossa, a menina chamou um cavalo aqui dentro. Customizar Shire. Que em vez de você coisar agora, você pode mudar. Aqui a sua roupa. Eu acho que pode mudar de graça. Só que... Para mim não está mudando. Não sei se é isso, hein. Pode mudar e pode comprar com essas 170. Eu acho que eu vou comprar alguma coisa. Eu não sei que eu posso mudar. Ah, é porque é roupa de homem? Ah, é porque é roupa de homem. Para aí. Agora sim que eu posso mudar. Hum, estava errado. Tem umas roupas bem bonitinhas. Hum, que linda essa daqui. Mó! Tem amarela? Tem amarela. Interessante. Eu vou fazer um vídeo só comprando coisas. Vai ser bem interessante. E agora você tem isso. Em vez de você... É... Em vez de você... Assim, bem mais prático você abrir a loja e vir aqui, né. Mais que você quiser fazer uma historinha e dizer... Ah, eu vou comprar roupas e tudo mais. Aqui é uma loja bem bonitinha para você fazer isso. Que não tinha isso. Só tinha... Mesmo até agora. Só tinha aquilo. Só tinha essa loja aqui. E agora temos aquela loja em uma praça. Que está muito bonita. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha para mais pessoas. E a Sarah resolveu o nosso enigma misterioso de como conseguir os cavalos aqui nesse show. Espero que tenham gostado mesmo. De coração. Então, já deixa o like. Se inscreva no canal. Beijo. Fui, fui. Bye, bye.